E a gente encerra aqui, o moço foi para a faculdade de butina, calça jeans, caminha de xadrez e o novo testamento na mão, ó, simples, mas tinha uma visão extensa. O professor era ateu e gostava de zombar de crente e disse, todos sabem que Deus não existe porque somos fruto da evolução, tem alguém que pode provar o contrário, fique de pé, um punhado de crente na classe, mas já tinha perdido a visão porque cantava na mocidade, depois dançava a pagode na faculdade, depois cantava na mocidade, depois ia dormir escutando o Zezé de Camargo, já tinha perdido a visão. Igual a moça que deixou o congresso de jovens para ver show do Daniel, e quando ela voltou do show, as meninas perguntaram, o que foi? E ela, ai, senti um negócio queimando, foi lindo demais, um negócio queimando assim dentro de mim, o pastor João Paulo estava atrás e disse, mas queima mesmo, quando mais perto do inferno estiver mais, você vai sentindo o fogo, já estava pertinho, mas o moço era diferente. Diferente. Deus existe? O moço levantou a mão e disse, professor, Deus existe. Eu estava orando essa tarde, eu ouvi Jesus falar comigo, Deus existe. O professor abriu a gaveta, puxou um ovo e disse assim, muito bem, eu vou soltar o ovo, se esse ovo cair no chão e quer dar, seu Deus não existe. Mas se esse ovo cair no chão, rolar e não quebrar, o Deus que você serve segurou o ovo e seu Deus existe. Achando que o crente ia recuar, mas quem tem visão não recua. E o moço disse, tá certo, o senhor permite eu fazer uma oração primeiro? E o professor disse, nossa, que crente ousado, então vamos ouvir ele orar. E os crentes de classe, os crentes, botavam a mão no rosa e diziam, ai Jesus. Os crentes eram 0,07 escondidos na faculdade, mas o moço era diferente. O moço levantou a voz e disse, Deus, este professor não está desafiando a mim, e o senhor sabe disso. Ele está desafiando o senhor. E o senhor existe, porque esta tarde tu falou comigo. Ele vai soltar esse ovo, e eu tenho certeza, Deus, esse ovo não quebra. Porque o senhor é fiel, vai estender a mão e segurar o ovo. E quando o ovo cair no chão, rolar e não quebrar. Deus, mata esse profetor aqui e agora, para todo mundo ver que com seu nome não se banca. Amém. Solta o ovo, professor. E o professor disse assim, é então, mas era quebrar ou não quebrar? Não tem esse negócio de morrer ou de não morrer. E ele disse, mas o senhor não vai morrer, Deus não insiste. Solte o ovo, professor. A classe parou, e o professor começou a suar gelado, e o ovo passava da mão esquerda para a direita. E da direita, porque uma coisa é o cabra sem Deus na vida dizer, solta o ovo. Outra coisa é o crente cheio do Espírito de Deus dizer, solte o ovo, professor. O professor todo sem graça disse, quer saber uma coisa? A hora está passando, vamos parar de brincar que eu tenho que dar aula. Abriu a gaveta e guardou o ovo. Só que tem uma coisa, não conseguiu dar mais aula na faculdade, porque não suportou a vergonha. Aonde o professor passava, os alunos olhavam e diziam, professor, cadê o ovo? E onde o crente passava, olhavam para ele e diziam, esse crente é diferente. Esse crente é diferente. Eu vim aqui como um profeta de Deus dizer a você, Deus vai fazer algo acontecer na tua vida. Porque ele me disse, eu tenho herança.